Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse mixer bem bacaninha da Ti1, que é o A8. Ele tem esse nome justamente por ter oito canais. Na verdade são sete, mas a gente já já chega no porquê disso. Antes de qualquer coisa, eu acho importante apontar que eu não sou engenheiro de áudio e nem técnico de som. Então tem certas especificidades desse equipamento que eu não posso entrar em detalhes porque eu não tenho nem know-how intelectual o suficiente para isso. Mas assim, esse mixer a gente comprou, em uma das bandas que eu participo, a gente comprou esse mixer só porque ele era muito barato no fim das contas. Porque a gente queria tentar testar, na verdade, um sistema de retorno para nós, para a gente ficar mais independente. O A8 foi tão barato, estava tão barato na ocasião, que a gente resolveu testar. Para esse propósito específico, ele até que serve muito bem. Mas como tem outros tipos de usos que alguns de vocês possam ter interesse, eu acho interessante comentar assim, para menos a perspectiva que eu tenho em relação a esse equipamento. Eu também não vou fazer testes mais detalhados porque já tem vídeos bem legais aí no YouTube, em português, com o pessoal destrinchando melhor. Então eu acho que é mais interessante assistir esses vídeos. E aqui eu vou acabar por dar mais a minha impressão mesmo. Inclusive, antes de tudo, eu fiz um pseudo-unbox de merda aqui, que eu queria mostrar só para poder comentar, fazer uma crítica em relação à loja que me vendeu esse produto. Tá, então o vídeo é esse aí. Lembrando sempre de cortar os adesivinhos com tesoura, e com muito cuidado para não ferir nada que tem adentro. A minha crítica, na verdade, é que assim, o pacote veio exatamente desse jeito aqui. O vendedor não fez nem questão de colocar a caixa do produto dentro de algum outro pacote, com plástico bolha, para proteger melhor. Então eu achei isso meio vacilo, assim, dos caras. Mas enfim, o equipamento está aqui, né? A caixa não veio nada além desse isoporzinho aí, né? Que tem o mixer. Essa é a fonte, que é tipo uma fonte de celular mais forte. Então, assim, o fio que alimenta é um fio tipo de impressora, né? Ali dentro tem o manual, bem simplificado também. A mesa veio só com esse plásticozinho aqui dentro da caixinha, e é isso, basicamente. Eu, particularmente, não compro mais desse indivíduo, né, depois dessa. Porque, felizmente, o equipamento chegou bem, não chegou machucado, chegou funcionando bem. Mas assim, da forma que foi enviado, é muito arriscado, né? Mas enfim, vamos ao equipamento aqui. Ele é bem leve e pequeno. Ele é de plástico, né? Então, assim, quando você vê um produto tão barato assim, você já pode esperar isso, né? Ele tem alguns canais aqui que mimetizam uns aos outros, né? Os canais 1 e 3 são iguais. No sentido de ter um Phantom Power, né? Então dá pra ligar microfones condensadores aqui, né? Os canais 2 e 4 não tem essa possibilidade. Aí outros canais que também são iguais são os canais 5 e 6. Então, assim, em termos... o que tem de geral, o que tem de comum a todos os canais são os controles de ganho, volume e a equalização em 3 bandas, né? Dos canais 1 ao 6, a gente tem esse botãozinho aqui, que é o FX, né? Que é justamente pra poder adicionar a esse canal os efeitos que a mesa nos entrega. Todos os canais tem o ledzinho pra indicar o pico, né, de sinal de entrada. Em relação aos inputs, né, todos os conectores, os canais 1 ao 6, são conectores mistos, né? Dá pra você ligar tanto o cabo P10 quanto o XLR. Aí o canal 7 é o que eu falo que é a malandragem que eles falam que é 8 canais, né? Que, na verdade, é só um canal, que tá 7 barra 8, porque é um canal estéreo, né? Aqui vai ser mais útil pra tecladistas, né, que vão poder ligar aqui o sinal em estéreo. E também tem as entradinhas aqui RCA, né? Então pra você ligar seu sistema de som aqui, né, usando um cabo em RCA, tem como fazer isso também. Os canais 5 e 6 tem esse high pass filter aqui, então quando você liga o seu instrumento direto aqui, tem como você fazer o filtro de graves, né? No caso ele faz de 80 Hz pra trás, né? O que é muito legal, vai depender do que você tá usando, né? Aí tem a seçãozinha dos efeitos aqui, só que são efeitos presetados, né? Não tem como você regular eles, né? Você tem alguns reverbs, cores, né? Efeitos clássicos, né? Delay. E aí o que você faz é regular o volume desse efeito na medida que você vai somando ao canal que tá sendo usado, né? Então como eu comentei, em cada canal você não tem o volume individual do efeito, né? Você tem só o botãozinho de adicionar ou não. Então você vai controlar o volume do efeito, né? Isso aí é mais uma limitação, mas como eu falei, né? Pra um equipamento desse preço, né? Então pra você que vai fazer um uso, assim, de repente de ligar mais instrumentos, né? E alimentar uma potência pra colocar isso num sistema de PA, tome muito cuidado com o efeito, né? Porque como você não tem como regular individualmente o volume pra cada canal, que tem que ser moderado pra não embolar a coisa toda, né? Em relação aos outputs, a gente tem os outputs estéreo, né? Que são um P10, é uma outra limitação importante também, né? Porque geralmente sistemas de som mais robustos, assim, você usa, né? Saídas XLR, né? Então isso aqui eu acho que na verdade mostra que realmente o equipamento não é de um nível tão profissional, assim. Porque às vezes, assim, um sistema pequeno pra usar num barzinho, pra usar numa igreja pequena, né? Isso aqui não necessariamente vai ser uma limitação, né? Só que por ser P10, né? Você vai ter que usar aqui ou um direct box pra cada canal, pra poder usar a saída Canon dele, ou usar um cabo, né? Canon P10 pra poder ligar adequadamente no seu sistema de som. E aí tem uma saída de fone, que é uma saída P2, né? Eu acho... é uma limitação também, porque geralmente, né? Os mixers melhorzinhos, assim, a saída de fone é uma saída P10. Mas, novamente, né? Como equipamento de menor porte, ao ser P2, pode até ser convencional. No caso da minha banda, por exemplo, é relativamente conveniente. E aí, o que eu acho bacana aqui é que você tem um volume só pra saída do fone, que é esse Main PH, né? O PH, que é uma sigla pra fone. E o Main, que é justamente pra saídas em estéreo em P10, que eu comentei, né? Então, isso aí eu acho que é bacana, porque geralmente, mesas mais simples, assim, não necessariamente tem esses controles separados pra esses dois tipos de saída. Aqui a gente tem, o que eu acho muito legal. E, por fim, tem a possibilidade de fazer a ligação USB dessa mesa, né? Por conta disso, novamente, a TI1 também faz com que esse equipamento possa ser usado como interface de áudio. Ele informa que os parâmetros aqui da parte digital aqui da mesa são de 24 bits e 48 kHz. Aí eu fico na dúvida se realmente o equipamento entrega isso enquanto interface de áudio. Igual eu já comentei, né? Conversando nos comentários, em vídeos passados, acontece de vez em quando, assim, alguns equipamentos mais baratos informarem valores, né? De taxas de bit, taxa de demonstragem, e aí você vai verificar isso lá na sua DAW e lá você vê que a informação era errada, né? Que, às vezes, o fabricante fala que é 24 bits e você vai ver, na verdade, é 16. E aí, o que eu tenho a dizer em relação ao uso desse equipamento enquanto interface de áudio é o mesmo que eu já falei com a Q12, né? Que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Eu recomendo que você assista, porque lá eu pontuo, né? O que que existe de desvantagem em relação a usar um equipamento desse como interface, né? Assim, eu não recomendaria, né? Pensando em um uso profissional mais refinado, né? Um uso mais básico, dá pra quebrar um galho aí, né? Então, assim, assista o vídeo. Esse vídeo que eu já fiz, o que eu comento lá em relação ao uso desse equipamento como interface de áudio vale pro A8 também, tá? Aí, assim, né? Então, o que eu vim comentando até agora já, né, mesclou aí algumas vantagens e desvantagens, né? E aí, aqui, ao final, eu só queria pontuar duas desvantagens mais importantes, assim, na minha visão. Uma delas é a ausência do pan. Assim, a gente espera isso de um mixer tão barato, né? Então, assim, todos os canais aqui são mono. Que você colocar ali vai sair centralizado pra todo mundo, né? Então, assim, a ausência de um pan limita muito o uso do mixer, claro. Então, novamente, tenha isso em mente, né? E uma outra desvantagem é que, assim, as saídas, elas são relativamente ruidosas, né? Por que que eu falo isso? Se você tá ligando equipamento numa rede de fornecimento elétrico muito boa, né? Com os aterramentos adequados, provavelmente você não vai ter problema com ruído, né? Mas no Brasil isso é um pouco raro, né? Então, em comparação com equipamentos similares de marcas mais caras, eu acho esse equipamento um pouquinho mais ruidoso. O que, novamente, a depender do uso não é um problema, mas pra outros usos pode ser, né? Mas no mais é isso, né? Pra mais detalhes eu recomendo que vocês assistam outros vídeos, né? Eu diria que, assim, pelo preço, né? Mesmo que às vezes não atenda 100% às suas necessidades, talvez valha a pena porque é surpreendentemente barato. E no nosso caso, assim, a gente carrega num case, né? Então, assim, a gente cuida dele direitinho, mas ele, assim, já foi exposto, né? Diferentes sistemas de som, diferentes casas, né? Diferentes climas. E por enquanto ele tá aguentando bem, né? Não estragou nada, né? Os novos estão firmes, né? Os potenciômetros funcionando direitinho, as entradas, né? Tudo firme e tudo funcionando bem. Então, por enquanto, né? O equipamento tá resistindo bem. E funcionando bem. Aí é claro que um uso, assim, que você precisa de algo mais refinado, com mais recursos, né? Aí é onde eu falo que não vale a pena, né? Quando você tem esse tipo de foco, não vale a pena economizar, né? Aí vale a pena, assim, você dar uma seguradinha aí e junta mais dinheiro pra comprar um equipamento superior, assim, né? Porque isso aqui eu diria que, a depender do uso, é um quebra-galhos. No uso que eu faço, assim, é uma gambiarra, né? Então, assim, enquanto gambiarra, o equipamento funciona bem. Mas pra um uso mais profissional em estúdio, né? Em sistemas de PA mais potentes, assim, eu acho que, né, não funcionaria tão bem. Certo? Então, já dê o like aqui no vídeo, né? Se você não curtiu, se você não curtiu, dê o dislike também, não tem problema. O importante é interagir, né? Deixa seus comentários, né? Na medida do que eu souber, eu vou interagindo com vocês aí. Se inscreva no canal, não se esqueça de apertar o botãozinho aqui pra se inscrever nesse canal. E por hoje é isso. Até uma próxima.